E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá reagir Johnny vs Brenos. Eu faço isso daqui, mano, eu sou esperto. No momento é o Johnny Marrento, mas perde porque é o Marreto a mente. Do MC, sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto. Qual que é o gosto? E aí? Bravo, bravo, bravo. Eu te respeitei, eu levanto a moral pra cima. Ele vai jogar fumaça de volta, ele é mó pela saco. Só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Pode ter, pode. Já que você falou, então eu vou descer. Meu mano, na moral, você engano. É, mas... É, caralho, esqueceu que eu tô fumando. É, caralho, sou eu rimar. Tá afobado, que poeta. Tá com fogo no cu, tá queirando, não tá? Tô abrindo, se fodeu. Sabe solitário seu nome, caralho. Paralho, aprendeu. Quem já aprendeu, esse é um fato. Pra mandar punch, você desceu do palco. Fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento. Vai botar meu pé na sua cara e deixar ela mais patente. Bravo, bravo, bravo demais. Fatal, tia. Rimar em três. Dois, um, rimar. Caralho, que rimar inovadora. Você é nota 10. Vou até contar pra professora. O terceiro tá de zoa. Você só vai me acertar porque eu tô embaixo. Eu te acerto na voadora. Bravo, bravo. Essa hora, causou intriga. Dando uma voadora aí de baixo, você vai acertar minha barriga. Ó, sério. Sem maldade, você vai perder pra minha punch. Chama a professora, tá enfrentando o melhor da estudante. Sabe, meu mano, que se acostuma. O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Tu só cai mesmo. Eu amo essa professora. Eu vou te amar. Bravo, bravo. Não, você não estudou porra nenhuma. Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma. Sou igual a você. Sem maldade é sem caô. Geral não estudou. Mas é a rua que ensinou. Se fudeu, a rua ensinou. Mas quem garante que tu aprendeu? A rima é rara. Se aprendesse, tu tava igual gritando na minha cara. Acabou, trouxa? Beijo. Beijo.